Estamos de volta com Novo Hamburgo, minha cidade, e nos últimos dias foi realizada uma audiência pública sobre as futuras obras no Parque Henrique Luiz Hesler, o Parcão de Novo Hamburgo. Há algum tempo a Prefeitura vem trabalhando na elaboração dos projetos que irão qualificar a estrutura do local. E para falar mais sobre este assunto, agora conversamos com a diretora do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado, Rosaura Giordano. Tudo bem, Rosa? Bom dia, tudo bem? Na verdade, nós fizemos, faz alguns dias, no dia 11 de abril, a audiência para a apresentação dos projetos básicos do Parcão. Vale lembrar que antes disso se fez todo um trabalho muito intenso, grande, que foi a elaboração do plano de manejo para o parque. Então, esse trabalho consistiu num estudo muito detalhado do parque. Tivemos também audiências públicas para que se definissem os usos do parque, dentro, é claro, de uma ótica de que aqui é uma unidade de conservação. Então, feito o plano de manejo, que demandou tempo e muito esforço, nós construímos as regras para a utilização do parcão. E com base nessas regras, então, foram, estão sendo elaborados os projetos básicos e executivos para toda a estrutura do parque. Então, nessa audiência, nós foram, a empresa contratada, apresentou os projetos básicos, que é a cara que o parque terá. Depois disso, nós faremos, então, os executivos. Essa audiência foi bastante produtiva, porque, na verdade, só se consolidou aquilo que já havia se aprovado em plano de manejo. Então, todos os projetos apresentados, eles são o fruto daquelas discussões que já se tinham feito antes. E foi uma audiência tranquila, muito boa, muito interessante, porque se pôde ver que o caminho estava correto. A comunidade presente aprovou esses projetos apresentados. Então, agora, nós estamos indo para a fase final, que serão os executivos, que nada mais é que o detalhamento, então, para a execução de obra desses projetos básicos. Então, foi isso que se fez nesse dia, né? Certo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre todo esse processo que busca melhorias aqui no parque. Bom, nós temos o parque já há alguns anos na cidade e, independentemente da falta de estrutura que se deseja ainda, o parque é muito utilizado. Então, também, com base nessas deficiências, é que se procurou, nesses projetos e nas obras que se vai implantar, construir uma estrutura de uso mais ampla, mais confortável e que possa trazer mais tranquilidade à população e um uso mais intenso, tendo o cuidado de não se afetar a unidade de conservação, se manter a conservação da área como ela deve ser feita. Então, nessa estrutura está previsto que nós teremos, hoje já se tem esporte dentro do parque, porque nós temos um campo de futebol, tem uma pista de caminhada, mas, na verdade, nós queremos que isso seja mais utilizado e é o que a comunidade também deseja. Então, nós vamos construir uma estrutura para esportes que serão duas canchas de futebol sete e mais duas canchas poliesportivas. Então, imagina que isso nós vamos mais do que quadruplicar o uso para esportes dentro da área. As trilhas que nós temos hoje permanecerão, só que serão trabalhadas, elas terão mais conforto para se caminhar, terão uma iluminação tênue à noite, porque não se pode esquecer que isso é uma unidade, como eu já disse, tem que ser conservada e a gente não pode esquecer que aqui tem pássaros, tem animais silvestres. Nós teremos ciclovia também, então será possível andar de bicicleta dentro do parque e ao redor do parque também. Mesmo que esteja se propondo cercamento, é um cercamento muito interessante, porque ele vai preservar as ciclovias e os passeios para fora do parque. Então, mesmo à noite, mesmo em horários que o parque esteja fechado, as pessoas vão poder utilizar as pistas de caminhada, os locais de estar externos, o mirante, porque a cerca fica para dentro da área do parque, então isso vai possibilitar esse uso muito mais intenso. Além disso, nós vamos aprimorar a área de brinquedos, nós vamos construir um anfiteatro, que é um teatro ao ar livre, mais do lado norte do parque, mais perto de Hamburgo Velho, e teremos o que é a menina dos olhos do parque, para os educadores ambientalistas, que é a sede de educação ambiental, que é um sonho, uma demanda antiga e que agora deve se concretizar. Então, nesse projeto, ela fica mais do lado oeste do parque, na parte alta, e a questão de acessibilidade também vai ser contemplada, não se precisará de veículos circulando dentro do parque. Então, a comunidade da parte de educação, pesquisa, vai ficar atendida com essa sede de educação ambiental, que é um projeto muito interessante. Certo, então na próxima semana, você juntamente com a equipe, visitará outras cidades para conhecer as obras em patrimônios históricos? Exatamente, na próxima semana, e isso é outra parte do programa de desenvolvimento integrado, que é a requalificação do bairro histórico de Hamburgo Velho, que também contempla a requalificação de parte do centro da cidade, e a sub-bacia do Pampa. Especificamente com relação a essa visita, nós vamos à cidade de Jaguarão, que tem um patrimônio histórico incrível, onde eles têm trabalhado muito na área de preservação e conservação. Nós vamos ver as obras que já foram realizadas, olhar as empresas que estão trabalhando, conversar com as equipes de projeto, de licitações, para ver como é que foi o processo lá. Nós temos já recurso para fazer a restauração da Casa Lar da Menina, em Hamburgo Velho, que é um convênio com o IFAM. Então, nós vamos fazer essa visita a Jaguarão, na terça-feira, e na quarta-feira, Pelotas e Rio Grande, que são outras duas cidades que têm também um trabalho muito intenso nessa área. Lembrando que Pelotas já foi premiado com o projeto Monumenta, que destinou muito recurso para aquela cidade, que eles têm um patrimônio histórico invejável, que tem feito um trabalho muito interessante nessa área. Então, nós também vamos ver o que está sendo feito lá, o que foi feito, o que está andando, que tudo isso é informação para que se consiga um trabalho excelente aqui. Certo, mas referente a Hamburgo Velho, como estão realmente as obras no Lar da Menina? O Lar da Menina, vamos dizer assim, está com os projetos básicos e executivos concluídos, concluídos, e agora nós estamos partindo para a fase de contratação de obra. Então, é para isso mesmo que essa visita na próxima semana é tão importante, porque nós estamos fechando esse pacote para licitar a obra já. Porque, como eu já disse, nós já temos um recurso, que é do convênio com o IFAM, com contrapartida do município, Então, nós só estamos, vamos dizer, ajustando os últimos detalhes para conseguir efetivamente contratar a obra. Essa deve sair muito em breve. Certo, então. Muito obrigada, Rosália. Ah, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Certo, nós estamos encerrando mais um Novo Hamburgo, minha cidade, diretamente do Parcão. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada pela audiência.